Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, se liga só, assim que você ligar o seu Playstation 4 no dia de hoje aqui, já vai aparecer essa mensagem aqui que ele não conseguiu iniciar uma sessão na Playstation Network, por que, por que, por que, porque já tem aqui uma atualização, deixa eu até pausar isso aqui do Rogue Company, pra pausar também a do Forte, que aí sim, vai baixar essa atualização do sistema aqui, 8.0, uma nova atualização importantíssima, sempre quando vem atualizações, a gente também fica com aquele friozinho na barriga, né galera? Então, eu estou aqui no blog da Playstation, eu já vou ler pra vocês aqui o que a gente tem nessa atualização, vamos lá. Nossa atualização de software mais recente para o sistema do Playstation 4, versão 8.0, será lançada hoje em todo o mundo, ela inclui mudanças nos atuais recursos, pare e mensagens, novos avatares, controle dos pais atualizados e muito mais, vamos lá. Atualizações de pare e mensagens. Depois dessa atualização, pare e mensagens estarão mais integrados e haverá mudanças na interface do usuário. Ambos aplicativos agora usarão os mesmos grupos de jogadores para bate-papo de voz ou pra troca de mensagens, sem precisar criar grupos configurados nos dois aplicativos. Isso é uma coisa legal, eu não chego a usar tanto, mas por exemplo, meu filho, ele usa bastante essa questão de mensagem de grupo, esses bagulhos assim, então pra ele realmente vai ser muito útil. Agora também é possível iniciar um papo na pare ou enviar mensagens para o grupo com quem você conversou anteriormente pelo PS4, bem como pelo Playstation 5 no lançamento. Olha só, olha só o que nós temos aqui. Novos avatares. Estamos expandindo aqui a coleção de avatares pré-definidos que os jogadores poderão utilizar em seu perfil. Você terá à disposição um conjunto de novos avatares dos seus jogos famosos, incluindo Budborn, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Part 2, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 e muito mais. Ok, ok, ok. Próximo item que nós temos aqui, ó, desative todos os microfones no menu rápido. Adicionamos uma opção de desativar todos os microfones no menu rápido para que você possa desativar facilmente os microfones durante o jogo. Olha, isso é uma coisa bem legal, tá? Porque às vezes você entra, eu particularmente que acabo jogando muito, por exemplo, forte, até mesmo o Rogue Company, E acontece de a gente entrar ali em umas partidas que, meu, tem uma galera falando alto pra cacete, ouvindo música, enfim, isso é interessante. Vamos lá. Controle dos pais mais flexível e simples. Em controle dos pais, combinamos aqui a comunicação com outros jogadores e visualização de conteúdo criado por outros jogadores em apenas uma comunicação e conteúdo gerado pelo usuário, para cobrir tanto a comunicação quanto o compartilhamento da UGC. Isso oferece uma configuração mais simples e mais fácil para que os pais possam entender e usar aí com seus filhos. Além disso, os filhos poderão enviar uma solicitação aos pais para usar os recursos de comunicação de jogos específicos. Bem legal isso. Quando um filho enviar essa solicitação, o pai receberá uma notificação por e-mail e poderá optar por selecionar uma exceção para o jogo e permitir que seu filho possa, assim, utilizar os recursos de comunicação e UGC. E isso, claro, proporciona mais flexibilidade para os pais e para os filhos. Deixa eu ver se já tá... Beleza, tá preparando aqui. Nós temos também aqui a verificação aprimorada em duas etapas, aquele esqueminha, né? Ah, agora tá aparecendo aqui pra nós, ó. Até vou ler daqui. Bom, os níveis de troféus são novos. O nível de troféus é uma calificação determinada pelo número total de troféus que você conquistou. Ao atualizar o software do seu sistema, será exibido um novo nível de troféus de acordo com os troféus conquistados até agora. O problema é que, cara, eu tenho tanta conta, eu conquistei tanto troféu em contas diferentes. Minha conta chega a ser nobe. Alterações do controle parental, já falei. Outros recursos atualizados, a opção de desativar também já mencionei. Recursos de pare. Alterações foram feitas com configurações, gerenciamento de conta, configurações de privacidade. Bom, bastante coisinha aqui, galera, pra gente dar uma atualizada, além do aplicativo aqui, Remote Play, tanto em dispositivo remoto, né? Seja no celular ou também no PC, ó. Quando a versão 8.0 for lançada, o aplicativo PS4 Remote Play pra celulares, que eu tenho, dicas de passagem, mudará o nome para PS Remote Play e terá a opção de conexão para o PlayStation 5 acrescentada. E você deverá se conectar à PSN pro seu PlayStation 5 para utilizar o recurso. Então aguarde o lançamento do PlayStation 5 em novembro. Very nice. Vamos colocar aqui. E bora atualizar essa criança e torcer pra que nada dê de errado durante essa atualização, né, galera? Porque vocês sabem, vocês sabem, atualização é um bagulho embaçado. Bom, galera, agora o PlayStation já foi reiniciado. Vamos aqui pra tela inicial ver. Vamos olhar aqui. Vamos entrar aqui na minha contita americana. Vamos ver aqui o que nós temos, se tem alguma novidade aparente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ok, tudo instalado. Vamos limpar da lista, tudo certinho. Vamos aqui em configurações. Bom, aparentemente tudo normal. Depois eu vou dar uma testada com calma nos jogos, né? E ver o que a gente tem de novidades aqui. Bom, galera, basicamente é isso que eu queria trazer pra vocês sobre essa atualização 8.0. Era uma atualização que, como vocês puderam ver, trouxe bastante coisa importante e também muita coisa legal para o PlayStation 5. Então, se você tiver algum problema com essa atualização, normalmente ocorre, né? Infelizmente, a gente tem esses problemas. Coloca aí no campo de comentários o que está rolando de atualização, porque, né? 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 Vocês sabem, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, hein? Essa Beth ainda está liberada? Ainda não. Ela foi no final de semana, mas possivelmente, acho que no dia 17 tem outra que seria na sexta. Mas eu entro em maiores detalhes no próximo vídeo com vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui. E aí